Olá, bom dia turma. Hoje nós iremos revisar em nossa disciplina de ciências alguns conteúdos que nós vimos nesse bimestre. Iniciaremos aqui na unidade 5 com os sistemas digestório e respiratório, certo? Coloquem a data de hoje, ou seja, registrem a data de hoje, 16 de 10, não só aqui no livrinho como também na agenda de vocês, certo? Coloquem o nome Revisão, certo? Que hoje nós iremos iniciar as revisões, certo? Gente, fica aqui na página 2, tá? Do caderno de ciências. Vamos lá ver os pontos mais importantes dessa unidade, né? Nós vimos os órgãos do sistema humano, certo? Nós vimos através da imagem, com alguns setores envolvidos no processo de obtenção e refinamento do petróleo para que seja transformado em diferentes tipos de combustível. Nós vimos, certo? Eu vou passar rapidamente, só um dos pontos mais importantes, certo? Que será de extrema importância para o conhecimento de vocês e para que vocês foquem mais nesse conteúdo, ou seja, nesses pontos para que vocês desenvolvam uma boa avaliação, certo? Em nosso organismo, cada setor é chamado de sistema, certo? Por isso que nós estamos estudando os sistemas, certo? Existem vários sistemas. Por exemplo, como nós estamos estudando aqui nessa unidade e iremos estudar na outra unidade também. respiratório, cardiovascular e o digestório, certo? Cada um deles é formado por diferentes órgãos. E isso nós vimos diferentes órgãos em cada sistema, certo? O conjunto das atividades que esses órgãos realizam por transformar as substâncias em nosso organismo é denominado que metabolismo, que nós vimos também, certo? Aqui ele está falando mais uma vez, né? Que estudaremos o sistema respiratório e digestório nessa unidade, tá? E na outra unidade vem o cardiovascular e o excretor. Ó, os órgãos do sistema digestório, né? A função, né? Qual a função desse sistema? É responsável pela obtenção de nutrientes e energia por meio do que? Dos alimentos, certo, gente? Tem que compreender isso aí. A diferença, ou seja, a função de cada sistema que nós estudamos, certo? Aí vem o caminho do alimento em nosso corpo, certo? Aqui tem os órgãos, né? Ou seja, o sistema digestório é composto de boca, faringe, esôfago, estômago, intestinos. Seja ele delgado e grosso, reto e ânus. Além do fígado e do pâncreas, né? Vem aqui mostrando, né? Nesse infográfico aqui, ó. Os órgãos do sistema digestório e a função que cada um faz. Vejam, certo? Estudem, compreendam, ok? Vem aqui as atividades. Agora vem trazendo aqui os órgãos do sistema respiratório, né? Vamos ver o caminho do ar em nosso corpo. O sistema respiratório é formado por órgãos especializados na entrada e saída de gases do nosso organismo. Como as cavidades nasais, que tá até grifado aqui, né? A traqueia, os brônquios, os bronquiolos, os pulmões, os alveolos pulmonares, além do músculo diafragma. Certo, gente? Analisem aí, certo? O caminho, né? Do ar em nosso corpo. Aí tem aqui, ó, gente, né? Que eu também expliquei já sobre a expiração e a expiração, certo? Então, a expiração, o ar entra, expiração, o ar sai, certo? Então, prestem atenção nisso aí também, essa diferença, ok? É, tem aqui, gente, outro infográfico, né? Explicando o caminho do ar e as principais ações, né? Desses órgãos em cada etapa da respiração, certo? Vem explicando tudo aqui, ó. Certo? Então, tô pedindo pra você focar nesses pontos mais importantes, certo? Que já estão grifados aqui, que foi da aula, né? Ou seja, das videoaulas que já foram gravadas e que vocês já assistiram, certo? Aqui é só uma revisão básica, certo? E gostaria também que vocês anotassem as dúvidas pra que logo mais na nossa videoconferência nós podemos, né? Ou seja, possamos estar tirando qualquer dúvida que tenha ficado em relação à disciplina de ciências. Mas é um conteúdo bem fácil, certo? Não tem dificuldade, é só estudar mesmo, saber a função de cada sistema. Estuda essas atividades ao final da unidade, uso o que aprendeu, que vem trazendo todos os objetivos da unidade estudada, certo? Vejamos agora a próxima unidade, né? Que nós iremos... Também será cobrado, né? Sistemas excretor e o cardiovascular, certo? Foquem nas funções desses sistemas, nos órgãos que fazem parte do mesmo, certo? Órgão do sistema excretor, né? Vamos ver lá, gente. Órgão do sistema excretor urinário. O sistema excretor urinário, ele é formado por dois rins dispostos a cada um de um lado, como é visível aqui, certo? Cadeira e chora, dispostos a cada um do nosso corpo e ligados a um complexo sistema de vasos sanguíneos, né? Esse assunto tá bem fresquinho na cabeça de vocês, né? Que foi o último assunto que nós estudamos. Além dos rins, o sistema excretor é formado pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra, certo? Aqui tem dizendo pelos pulmões que eliminam o lugar carbônico, pela pele que elimina as excretas, tá? Pelos rins que elimina as excretas, as águas, as minerais, por meio da urina, foque também, certo? Aqui existem três maneiras de nosso organismo realizar excreção, tá? Excreção de resíduos, certo? São esses três metros aqui, certo? Fora que o sistema excretor aqui tá mostrando o funcionamento do sistema aqui através de quê? Dos rins, do uréter, da bexiga e da uretra, né? Que nós vimos também. Vimos também como se forma a urina, certo? A urina recém-formada é levada pelos uréteres, que são tubos que transportam a urina até a bexiga urinária, por meio de quê? De movimentos peristálticos, certo? A bexiga é uma bolsa muscular que tem a função de quê? De armazenar a urina até o momento de sua eliminação pela uretra. Ou seja, a uretra é um tubo que comunica a bexiga ao meio externo, levando os resíduos para fora do corpo. Veja, aqui tem mais um infográfico mostrando, indicando os órgãos. Bexiga, urete, urina e uretra, certo, gente? Analise esses pontos importantes. O órgão do sistema cardiovascular, ele já vem trazendo aqui, certo? Que é o coração, o sangue, os vasos sanguíneos. Esses são, ou seja, o sistema cardiovascular, ele é formado pelo coração, os sangue, os vasos sanguíneos, que nós vimos recentemente. O estudo dos órgãos, tá? O coração, que é formado pelo músculo cardíaco, realiza os movimentos de contrair e relaxar de maneira o quê? Involuntária, ou seja, independente de nossa vontade. Vimos também o que foram os batimentos cardíacos, né? Vimos a divisão do coração, átrio esquerdo, direito, ventrículo esquerdo, direito, a válvula, o septo, a outra válvula. Então, prestem atenção aí, ok? Os vasos sanguíneos, né? Que compõem, né? Na verdade, os capilares, as veias e as artérias fazem parte dessa composição aí dos vasos sanguíneos. Se atentem a cada uma, né? As características das artérias, das veias, dos capilares, nessa diferenciação aí. Pra que depois vocês não venham se confundir, certo? As artérias são vasos que levam o sangue do coração para todos os órgãos. Já as veias são vasos com paredes mais finas e que sempre levam o sangue em direção ao coração. Já os capilares são vasos bem fininhos, formados pela ramificação das artérias e veias. Certo? Vim continuando aqui também nesse infográfico, tá? As artérias, as veias. Aqui é pra você observar, gente. Então, as artérias, olha as veias, certo? O coração. Analise esses infográficos, é que é importante pra você identificar. Vim falando sobre o sangue também, né? Que nós vimos, sobre as hemácias, os leucócitos, o plasma, as plaquetas. Isso que é importante, certo? Ele é formado por uma parte líquida, denominado o quê? O plasma, né? O sangue. Certo, gente? Então, foca nesses pontos aqui grifados, que vocês grifaram no livrinho de vocês, pra que estejam fazendo esse estudo aí. O caminho do sangue em nosso corpo, né? Nós vimos a questão da circulação, né? Que é o caminho do sangue. Se dá o nome de quê? De circulação. A circulação, ela é denominada em pequena circulação e grande circulação. A pequena circulação é a que ocorre entre o coração e os pulmões. Já a grande circulação é a que ocorre entre o coração e os demais órgãos. Já é visível, né? Vimos também o que são sangue venoso e sangue arterial, né? Então, analisem aí. Tô marcando aqui os pontos mais importantes pra você estar relembrando aí sobre os conteúdos. Vimos também esse infográfico aqui, mostrando a grande circulação, né? Então, e a pequena também, tá, gente? A grande circulação e a pequena circulação, certo? A grande circulação, como vocês podem observar aqui nesse infográfico, ela se resume, ó, em todo, né, o corpo. Já a pequena, veja no pulmão, ok, tá vendo o quadradinho? Identificando, então já é visível, certo? É fácil vocês memorizar essa diferença aí entre grande e pequena circulação, certo? Agora, sua vez que nós vimos, vocês trabalharam com o material de apoio, como eu sempre peço, use o que aprendeu. Foque nessas atividades no final da unidade. Por quê? Porque aqui vem o resumão de toda a unidade, tá? Então, estude também por elas, certo? Porque aqui são os objetivos principais dos conteúdos, certo? Pode ser que venha alguma perguntinha, né, trocada, né, diferente, mas com o mesmo intuito, certo? Aqui é o objetivo principal, gente, dos conteúdos, né, que vimos na unidade. Então, olhe cada detalhezinho que vem se perguntando, por exemplo, do que é formado o sangue. Olha aí, né, a diferença entre o sangue venoso e o sangue arterial são pontos importantes, certo? Então, estude, né, ó, a relação, explicar a relação do cardiovascular excretor, cardiovascular respiratório, cardiovascular digestório. Estude a função de cada sistema desse que é importante, certo? Complete, veja aí as palavrinhas que se completam, as lacunas, certo? Tá bem facilzinha a prova, tá? Não precisa ficar nervosos, não. Tá bem simplesinha a prova de ciências, não se preocupe, tá? É só estudar esses sistemas aqui que nós estudamos nessas unidades, certo? Não vou fugir, ou seja, não fugir, nada que não tenha aqui no conteúdo, tá? No livro, certo? Então, basta estudar, ou seja, relembrar alguns pontos importantes em relação a essas unidades, tá certo? Eu gostaria que vocês anotassem as dúvidas, algo que você não entendeu, algo que você, atividade que você não tenha compreendido, certo? Anote para que logo mais possamos estar tirando qualquer dúvida em relação à disciplina de ciências, certo? Espero vocês na nossa videoconferência de logo mais, das 2 horas, certo? Espero que todos participem, certo? É de extrema importância essa revisão, né, gente? Porque não terá outra oportunidade para você tirar dúvidas. Então, aproveita esse momento para que vocês tirem as dúvidas que tenha ficado em relação ao conteúdo, tá certo? Ó, beijos e até logo mais na nossa videoconferência.